E agora a gente está vendo a recuperação. E é o que a gente tem falado, porque o mercado olha para 2022, mas esquece que em 2021 a situação pode não ser tão boa assim. Talvez as coisas tenham que ser revistas. E esse é o maior risco, e esse risco pega tanto o mercado de bonds quanto o mercado de renda variável. Essa correlação positiva com força que foi criada depois de março e abril entre os bonds e a Bolsa, para mim é o maior risco para os próximos anos. Porque, teoricamente, os bonds de alta qualidade, o tesouro americano, teriam que funcionar como um porto seguro para quando dá tudo errado, é onde você vai estar rotacionando. Mas na situação que está, você comprar um ETF como o LQD de bonds BBB, dá praticamente na mesma que comprar um índice S&P com metade da volatilidade. Então, esse é o maior risco que eu vejo para os mercados nos próximos anos. Esse otimismo com a recuperação, essas votações que já estão aí deixando claramente esse posicionamento de final de 2021, 2022 as coisas vão se recuperar, o mundo vai voltar a ser como era antes. Mas, se isso não acontecer, se a gente tiver mais defaults do que o esperado, se o desemprego continua alto, se mudarem aí a taxa de imposto, enfim, tem várias incertezas no meio do caminho, o mercado ficando muito otimista desse jeito. e deixando os bonds caros e as ações caras, a gente fica aí meio que na cara do gol para ou dar tudo certo ou dar tudo errado. Você tem alguma percepção diferente dessa, de que o mercado está aumentando a fragilidade porque está sendo complacente com o risco? Esse seria o melhor resumo. Essa tem sido a política dos bancos centrais. Essa sempre acaba sendo uma das fragilidades que é quase que está na essência do sistema hoje, dos mercados, por conta da política do Fed e dos demais BCs de sustentar mercados. Eles não permitem essa correção. Até essa semana eu estava lendo uma matéria do crash de 1987, que foi logo no primeiro ou no segundo mês do Alan Greenspan, ainda no governo Reagan. E o Alan Greenspan, que entrou no Fed como presidente do Fed naquele ano, 87, e o mercado começou a corrigir fortemente. O crash foi o pior crash desde a Grande Depressão. E o Fed simplesmente soltou uma nota e muitos analistas dizem que aquela nota que começou essa percepção do mercado é a expectativa de que o Fed sempre vai socorrer. E nessa nota dizia que o Fed vai prover liquidez para o sistema caso isso seja necessário e que o Fed estava atento. Então ali pode ter começado esse chamado risco moral, porque incentiva os agentes a tomar mais risco e esquecer de problemas de endividamento, de alta alavancagem, de balanços mais arriscados ou pouco sustentáveis. Então acho que isso é o que a gente acaba tendo que lidar, porque essa é a realidade. A gente não pode escapar disso. A gente não pode escapar disso.